Aí tem todo um parangolé digital aqui. Eu me sinto muito mal trabalhando no ambiente, eu não tinha esse. Quando eu estava em Harvard, eu só tinha dois monitores. Eu tinha esse laptop aqui, que foi comigo e voltou para lá. E tinha mais um monitor como esse aqui para trabalhar, e as pessoas achavam um absurdo já. Mas se eu sair desse ambiente aqui, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque aqui eu tenho um conjunto muito grande de máquinas para fazer uma articulação muito complexa de cada máquina se vir em uma função e eu vou embora, volto. Esse cara daqui, quando eu saio daqui, ele vai comigo, então eu saco ele daqui e vou embora. E aí 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 What I wish I'd shown you, girl, when you were close enough to me If I don't get another chance, at least I'll have my peace I've been hiding, yeah, I've been hiding, yeah Boa parte das coisas que eu faço, apesar de todo mundo achar que os cientistas da computação são completamente digitais, são feitas em papel. O tempo todo. O tempo todo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto